Boa tarde pessoal, hoje a gente está retornando aqui com mais um vídeo dos exercícios comentados E hoje a parte de exercícios comentados está falando sobre o Linux ainda É muito difícil a gente achar algumas questões de Linux na internet Então por isso que eu resolvi fazer essa situação, tá bom? Mas antes de a gente começar o vídeo, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais Inscreva-se no canal e ative as notificações, tá bom? Vamos ao vídeo E aí galera, retornando aqui com mais uma videoaula sobre a polícia forense Para quem está se preparando para o concurso que está para sair Está sendo liberado aí já esse lockdown no Ceará Então tem uma probabilidade muito grande de sair esse edital Então nós estamos retornando aqui com os exercícios comentados, tá bom? Então preparei algumas questões aqui sobre o Linux Que é uma coisa muito difícil de encontrar na web Então vamos para a primeira No sistema operacional Linux A barra invertida é pouco utilizada Na utilização para designar diretórios Como por exemplo a barra comum é utilizada Em Linux a barra invertida possui apenas duas finalidades Sendo uma delas proteger um carácter que possui um significado especial Para que a mesma seja interpretada como um carácter comum Assinale a alternativa que apresenta a outra finalidade da barra invertida Qual é a outra finalidade da barra invertida? Vou dar um tempinho Olha lá, vamos dar uma lida Letra A Indicar o ponto de interrupção de um comando Não, eu digo que o diretor raiz é geralmente a barra, né? Letra B Marcar ou desmarcar opções em um grupo de opções Letra C Indicar que um comando irá continuar na próxima linha Sim Então a barra é preparada para começar numa próxima linha Vamos para a segunda Dentre os diferentes sistemas de arquivos compatíveis com o sistema operacional Linux O que apresenta a característica de ser nativamente especificado Para o uso em rede de computadores É o Então o exclusivo para rede, tá? O sistema XT, 3 NTFS é do Windows, não é do Linux O SMB que é o Samba Não é Samba é uma pasta que tem dentro de servidores Linux, tá? LBAP E NTFS que é a alternativa correta NTFS, tá? Vamos à próxima No sistema Linux Para se executar um arquivo texto Contendo comandos de interpretador com um script É necessário que o usuário Letra A Seja compilado? Não Possua permissão de execução Sim Para executar o computador A permissão de execução Inclusive na próxima semana Eu começo falando sobre as permissões de Linux Tá? Então a alternativa correta Letra B Próxima O File System Hierarchy Standard O FHS É a padronização da organização do sistema de arquivos Do sistema Linux A qual aderem as principais distribuições De acordo com a FHS Arquivos executáveis que precisam estar disponíveis Em single user modes Arquivos cujo conteúdo varia ao longo da operação do sistema E arquivos de configuração do sistema Devem localizar-se respectivamente em Letra A Boots Temp User Shutter Boots São arquivos de inicialização do sistema Viu pessoal? Letra B Uso SR BIM Temp E uso SR local Temp São arquivos temporários Tá? C BIM OPT E uso SR local OPT não é viu? Porque OPT São As bibliotecas de instalação De instalação Tá? Letra D Boots USR ETC Não Então Alternativa correta Letra E Barra BIM Barra VAR E ETC Olha aí Lembre da palavra Da palavra Respectivamente Tá? E a última aqui Especial Foi o primeiro sistema de arquivo Com suporte a Jowling Do Linux A afirmativa anterior Se refere a qual sistema de arquivo do Linux Imaginem que o Linux tem ST, ST3, ST4, né? Mas O primeiro mesmo sistema de arquivo do Linux Foi o Razer FS Tá bom pessoal? Recorrem isso daí E Espero que vocês tenham gostado Está certo? E a gente se encerra com essa frase aí Daqui a 20 anos Você não vai se arrepender Das coisas que fez Mas das coisas que deixou de fazer Por isso Elege longe do seu corpo seguro Pegue os ventos Explore Sonhe E descubra Tá bom? Então Não esqueçam de Partilhar nos seus grupos de WhatsApp Esse vídeo Tá bom? Inscreva-se no canal Ative as notificações Tá? E curta Tá bom? Valeu Muito obrigado E até a próxima